Tamo de volta, uma pausa no chão do Pixote por um motivo especial. Chama ele aí, Alanzinho. Peraí, peraí, chama ele aí, chama ele aí. Peraí, calma. Fica aí, fica aí, fica aí. Primeiro eu preciso... Tomou, tomou anti-tetãe? Vem, vem, já tomei a... Anti-tetãe? Exatamente. Meu parceiro Ferruge, que honra te encontrar aqui em Salvador, moleque. Honra minha, tava te acompanhando ao vivo no festival de trap, tirou mó onda, assisti do hotel que eu tava. Samba, vi tudo, você tira onda, moleque. O maior legal tá contigo hoje aqui. Olha, vou te falar um negócio. Eu acredito que você, num festival como esse em Salvador, pra gente, que tá tendo a honra de acompanhar o show de todo mundo, pra mim o seu show hoje é a materialização da ponta do samba atual. Acho que a gente sempre ouve o quanto você é um artista extremamente respeitado no samba, mas pra mim, o que o Lincoln falou sobre ser um dos maiores intérpretes do Brasil é muito real. Eu lembro que no festival de verão eu vi seu show lá com o Xande Pilares, fiz um vídeo, coloquei isso no Twitter, e a galera, meu Deus, Ferruge, é incrível. E aí eu queria te fazer essa pergunta. Você vem pra Salvador numa grade dessa, no momento que você tá vivendo, lançando o álbum novo, e estando numa grade de grandes amigos e também professores. Como é que é reencontrar o público de Salvador nessas condições? Cara, é parar na frente dessa galera, na frente dos artistas, materializar essa situação toda, e entender que a caminhada tem valido muito a pena, cara. Tudo valeu muito a pena. Ano que vem eu completo 10 anos de caminhada, e sem dúvida alguma, olhar pra trás, é de fato sentir que valeu tudo muito a pena, eu faria tudo de novo pra estar vivendo o que eu tô vivendo hoje. Acho que eu ouvi ontem uma entrevista muito bacana do João Pedro, que tá lá na seleção agora, e aí ele falou que a dor de tudo que ele passou, valeu a pena pra sentir o sabor dessa vitória, e eu sinto muito isso, cara. Foram muitos percalços, foi muito difícil chegar até aqui, mas tá gostoso demais, então valeu a pena. Eu acho que você chega num momento diferente. Deixa eu apresentar o Jota Zou, que tá com a gente aqui, eu chego mais pra transmissão. Oi, 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 oi! Vem pra cá, fique no meio, você que é um, você que manda. É o Júlio. É ele que manda. Rapaz, ele fala aqui, né? Só obedeço, só obedeço. Ele faz aqui uma trilogia de tudo que já passou na vida, e agora eu quero saber daquele cara, velho, que um dia tocava pandeiro pra outro, vendo o cara cantando ali no palco, e hoje é essa estrela maravilhosa que todo mundo reconhece no Brasil. Cara, é muito bacana, acho que, poder viver isso tudo, mas eu acho que o que tem que soar mais forte, é onde eu brigo muito e tento mostrar o tempo inteiro, é o amor que eu sinto por fazer música. O amor que eu sinto pela música, o quanto fazer música me completa. Eu acho que todo o resto é consequência, ou chega até a ser um pouco superficial pra mim, ao meu ver. Eu acho que o lance da arte, o lance de se entregar, é o que eu mais quero que as pessoas que venham aos meus shows, as minhas apresentações, é o que eu mais quero que elas enxerguem. Nossa, como o Ferrugem ama cantar, ou como ele se entrega. É pelo amor à música. A forma com que a música me toca faz eu transmitir essa energia pra galera. Eu vou aproveitar pra fazer uma pergunta sobre isso. Eu tenho a honra de ser amigo virtual de sua mãe, Dona Maristé. Ah, mas minha mãe é, ela adora a internet. Não, eu peço feijão a ela toda vez que ela me manda mensagem. Tinho, você... Manda um feijão aí, Dona Maristé. Tinho, pintão de feijão. Só que aí vem uma coisa que é importante. Eu sei que ela também canta. Muito. E aí, meu irmão, eu quero entender de onde vem a escola desse canto fácil. Porque você não só ama cantar, você brinca de cantar. Se o Pikachu soltar raio no bumbum, o Ferrugem é o Pokémon de cantar. Não tem condições. Ô, cara, eu... Acho que eu tenho gratidão a várias pessoas que passaram pela minha vida e de alguma forma me explicaram como é fazer música. Mas se eu nasci com essa paixão dentro de mim, com isso no meu sangue, foi com certeza pela minha mãe, né? Que é uma aficionada, apaixonada por música, que já viveu de música. A primeira TV a cores que eu tive na minha casa foi comprada com grana da música que minha mãe fazia na rua. Então tudo isso fez eu não só valorizar, mas amar essa arte maravilhosa que é a música e que toca muitas pessoas. Se eu tenho que agradecer alguém, agradeço a dona Maristela, o Faio de Souza, que sem dúvida alguma foi a pessoa mais importante e é até hoje. Quem me deu o caminho das pedras foi minha mãe. Eu vou aproveitar, a gente tem que devolver e encerrar a entrevista com você. Mas eu, além do Dinho, eu sou o Júnior por trás da parada. E você, além do Ferrugem, é o Jason. Então eu queria, de verdade, falar do Júnior pro Jason. Fiquei muito feliz em saber que você estava acompanhando a transmissão. Eu estava aqui tudo, mano. Para te dizer uma coisa importante. Eu acho que você é um artista que mais do que um cantor, de todos os restos que você faz, dá para perceber com muita facilidade o quanto realmente você ama estar no palco. Obrigado. E para mim, todo mundo que tem esse brilho da arte, esse desejo genuíno de estar fazendo a sua profissão, cumprindo o seu ofício, merece a ponta da pirâmide. Obrigado. E você existir, a sua arte existir, faz o Júnior e muitos outros que entendem a força do talento e do amor à profissão, acreditar no sonho. Muito obrigado. Obrigado. Só espero que a galera continue curtindo, entendendo o sentido de eu estar fazendo isso, o sentido de eu sair do Rio de Janeiro, vir para Salvador, de Salvador a gente está em Belém e tal, essa correria toda tem um sentido. Não é só pelo que se ganha através disso, acho que porque tudo isso é consequência, o verdadeiro sentido do sucesso é poder fazer aquilo que você ama e receber o carinho das pessoas que estão ali para te ouvir. Se eu puder viver isso aí para o resto da minha vida, eu estou no lucro, meu irmão. Bacana, né, velho? Valeu, obrigado, irmão. A expectativa é muito grande, uma grade dessa maravilhosa, com tanta gente bacana. Eu sei que tem gente que veio para ver fulano, beltrano, ciclano, mas tem uma galera da zorra que está esperando o Ferruge aí. Estamos juntos, falar com você é sempre bom, cantar para a galera de Salvador é sempre maravilhoso e hoje não vai ser diferente, vamos arrebentar. Eu vou estar do lado do palco ali me esguelando. Vamos botar quente, porque eu morri bem à noite. Antes disso, lá ele. Lá ele mil vezes. Botar quente lá ele para o Max. Lá lá, vá lá ele, Ferruge. Já voltei, Ferruge, já tinha? Ei, rapaz, bom demais, bom pra caramba, né? Ah, o Sama Salvador tem isso, né, minha amiga, a reunião dos...